Meu querido amigo, colega de Aventuras Editoriais, José Loredo Filho. José Loredo, prazer imenso ter essa conversa ao vivo hoje com você. Uma boa noite para você. A todos que nos acompanham, um brinde com uísque. Está me ouvindo bem? A imagem do Alex está um pouco... Pronto, acho que já normalizou. Eu quero o Alex. Perfeito. José Loredo, prazer imenso tê-lo aqui. E no início dessa nossa conversa, já falei que és um editor, assim como eu, monarquista, católico. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência falando da tua trajetória. Claro, Alex. Antes de tudo, salve Maria. Fico gratíssimo pelo gentil convite para esta conversa entre dois bons e velhos amigos e confrados monarquistas. Fico muito feliz. Já acompanho as tuas lives. Tenho um tempo sempre muito interessante. muito legalidade, muito interessante, de modo geral. Enfim, te agradeço muito. É um prazer estar aqui contigo. Bem, em termos de apresentação, como tu já adiantaste, eu sou um editor, assim como tu. fundei a livraria Resistência Cultural Editora, lá pelos idos de 2011. Até então, era só uma livraria aqui em São Luís do Maranhão, perdida aqui na província do Maranhão. Mas, caminhando no tempo, e não demorou muito esse caminhar, logo eu manifestei o interesse em publicar alguns livros, muito fruto das minhas leituras, não somente no que toca política, filosofia, conservadorismo, doutrina da igreja, mas também a literatura em geral. Então, em 2013, eu iniciei a publicação de livros, primeiramente com a reedição de um grande poema em prosa, o grande poeta alagoano, radicado no Pernambuco, Ângelo Monteiro, e também um livro interessantíssimo do querido jornalista e escritor Aristóteles Drummond, um livro sobre a Revolução de 64, sobre a atuação dele na Revolução de 64. Desde então, fui publicando, com a ajuda de muitos amigos, a Caroline Rego, que é minha noiva, faz os projetos gráficos, o Lourival, que está aqui comigo, outro velho amigo, é o homem que efetivamente trabalha na resistência, porque ele que põe a casa em ordem. Grande Lourival, amigão, querido, saudades, boas doses de uísque, muito papo, muitos encontros, Lourival, querido. A gente me dando todo o apoio. E, desde então, fui publicando outros livros. Ives Gandra, Roberto Campos, Delfim Neto, Aristóteles Drummond, José Pedro Galvão de Souza, Ibsen Oronha. Enfim, estou nesse caminhar, estou trilhando esse caminho pela difusão das boas ideias, assim como tu, Alex. Esse é o nosso bom combate. Uma coisa interessante, você recentemente lançou um livro, que inclusive vai ser objeto de discussões minhas, tanto com o Melquisedeque Ferreira, do A Formação do Imaginário, quanto com o Guilherme Freire, Brasil Paralelo, mas também com o Thomas Juliano e com o Rafael Nogueira, que são as análises sobre a França, do Conde de Maistre. Você tem, e uma coisa que meu querido amigo, amigo nosso em comum, Bruno Garchagin, sempre tem ressaltado, você tem feito um trabalho primordial em restaurar o pensamento tradicionalista no Brasil. Porque muitas vezes, o nosso conservadorismo é demasiado anglo-saxônico. Eu sou um fã de Burke, só que é uma visão muito liberal, muito inglesa, e que acaba não estando de acordo com a nossa herança lusa, nossa herança lusitana. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa visão do tradicionalismo, porque até mesmo um historiador que eu gosto muito e que você também, João Camila Oliveira Torres, acaba tendo uma visão extremamente liberal e tratando essa visão tradicionalista como se fosse uma posição reacionária, o que não é verdade. Os tradicionalistas brasileiros, portugueses, espanhóis, eles não querem uma restauração de um passado idealizado, mas eles não aceitam certas inovações de uma visão liberal, mais anglo-saxã ou francesa, que não está de acordo com a natureza de nossa tradição histórica. ibérica. Você pode falar um pouco sobre isso? Esse é um tema altamente delicado e até certo ponto complexo. Eu lembro, para citar aqui um exemplo muito impassante, eu lembro que num daqueles encontros que o professor Olavo de Carvalho, o saudoso professor Olavo de Carvalho, fez em sua casa lá nos Estados Unidos, em que esteve o nosso querido Bruno Gachag, o Bruno dizia o seguinte, olha, eu tenho interesse no estudo do conservadorismo, quero me dedicar a isso, no entanto, as minhas referências são todas anglo-americanas ou anglo-saxônicas, porque eu não vejo no mercado editorial livros que tratam sequer de um conservadorismo mais à brasileira, sequer de um tradicionalismo coisa do tipo, e sequer livros consagrados da história do Brasil. Isso deve ter sido lá pelos idos de 2013 ou 12, não me recordo. Enfim. 2013, porque ele saiu desse encontro na casa do Olavo e foi passar quase três meses comigo em Mecosta, no Russell Kirksey, em 2013. o que sabemos nós, é uma pessoa muito arguta, muito curiosa, ele não sossega, ele é muito enriquieto, como tem de ser mesmo. E essa era e ainda é uma lacuna terrível do mercado editorial brasileiro, e não é só de hoje, não, é desde sempre, para vocês terem uma ideia, um escritor da importância, da dimensão do Conde José Mariette de Mestre, deixa eu ver se eu tenho um exemplar aqui, aproveito para fazer propaganda. Está aqui. O escritor da importância do Conde de Mestre nunca via esse livro, nem outro, sido publicado no Brasil. E o Mestre não é qualquer tradicionalista ou contra-revolucionário. Contra-revolucionário. ele foi, ele influenciou largamente diversos católicos tradicionalistas brasileiros, a exemplo do Alexandre Corrêa, o grande tradutor da Suma Teológica, escreveu uma, acho que foi uma monografia sobre ele, interessante, eu tenho aqui, e influenciou Jatos de Figueiredo, influenciou Plínio Corrêa de Oliveira e alguns outros. grande doutor Plínio Corrêa de Oliveira, um dos grandes, um dos maiores pensadores brasileiros do século XX e que muitas vezes é esquecido porque até mesmo conservadores e principalmente liberais no Brasil aceitaram a narrativa distorcida da esquerda acerca do pensamento do Corrêa de Oliveira. Só em passando também sobre o doutor Plínio, de cuja obra eu sou muito admirador, há certa acusação de parte de diversos tradicionalistas como a querer ver no doutor Plínio uma espécie de liberal conservador ali meio, sabe, não é um tradicionalista, é um conservador, mas isso aqui é outra história, que eu gosto de ficar provocando mas é outra história. Mas voltando aqui, tu havia se colocado de início, Alex, tu mencionaste o historiador João Camilo de Oliveira Torre e a importância que a obra dele teve na minha vida, na tua também, na vida de diversas pessoas, é inegável. Um estudo como a democracia coroada, os construtores do império e tal, é uma obra muito importante. Negavelmente, isso é fora de qualquer discussão. No entanto, como tu sabes bem, eu lembro que eu até cheguei a conversar muito brevemente sobre isso com um dos discípulos do João Camilo, que foi o nosso Dom Palmério, Abade Emérito Mosteiro de São Bento, não sei se você lembra, também faz um tempo que eu não vejo, eu fui lá dos micapurros. Dom José, não, Dom José, grande amigo, eu não consigo ir no Rio para visitar meus pais sem passar no mosteiro para conversar com Dom José Palmeiro Mendes, que é um amigo querido e foi a pessoa que eu, com 16 anos, indicou que eu lesse a democracia coroada. Antes mesmo de meus professores de faculdade, Arno Velen e José Murilo de Carvalho me colocarem para ler João Camilo ou meu mestre o Biratã Borges de Macedo, o primeiro livro de João Camilo que eu li foi por indicação de Dom José Palmeiro Mendes. É uma figura extraordinária. E eu sempre gostei de provocar, eu estive com ele uma vez, mas, Dom José, o que você acha lá do certo marritanismo presente na obra do João Camilo? Por exemplo, agora eu lembro, eu não sei se é o capítulo 2 ou capítulo 3 da democracia coroada, o João Camilo vai traçar um paralelo, uma suposta semelhança doutrinal entre, de um lado, os revolucionários de 1789 e, de outro, os padres da igreja. Isso é um absurdo. No entanto, ele faz uma tentativa de compatibilizar ambas as tendências, ambas as correntes, que é absolutamente, que é completamente absurdo. Isso sem desdouro para o grande talento dele e para a grande importância ele sofre. Por que eu estou mencionando isso? Porque, justamente, esse, isso que a gente chama de conservadorismo, que, em verdade, é um fenômeno bem localizado, é um fenômeno, tu sabes muito bem, melhor do que eu, é um fenômeno tipicamente anglo-americano, que teve em Burke, o seu pai, o seu grande mitor, o seu grande mestre, não pode, simplesmente, ser transplantado para o Brasil, não para, não cheguemos a ponto de querer que o conservadorismo formate as nossas instituições, mas, o que eu quero dizer é algo muito mais comedido, muito mais chão, que é o seguinte, não se pode interpretar a história do Brasil, não se pode interpretar o Brasil, e não se pode interpretar de um modo geral o mundo latino e o mundo hispânico, luso-hispânico, utilizando categorias próprias de um fenômeno que é absolutamente antagônico, antagônico no sentido instrumental, no sentido mais doutrinal. o conservadorismo como sendo completamente antagônico, apresentando categorias completamente antagônicas a um fenômeno que é, no nosso caso, tipicamente brasileiro, luso, hispânico, latino. Não se pode fazer isso sem correr, primeiramente, num erro conceitual e, ao fim, ao cabo, é incorrer numa inocuidade. mais ou menos, para citar aqui um exemplo, eu gosto de citar esse exemplo de grande demonstração de marginalismo das elites, para usar essa expressão extraordinária do grande Oliveira Viana, mais ou menos o que o Rui Barbosa foi um notável da história pátria, fez, tentou fazer com a Constituição republicana de 1891. Por isso que a Constituição de 1891 permaneceu inaplicável, porque era inaplicável a nossa realidade. E aqui eu já trago a memória, a obra do outro grande brasileiro, o Alberto Torres, que foi um mestre do Oliveira Viana e que foi o primeiro que fez essa crítica mais, como posso dizer, não propriamente tradicionalista, mas uma crítica realista às instituições republicanas. Enfim, eu estou fazendo, traçando diversos paralelos, pode parecer confuso, mas eu concluo quanto a esse tema sintetizando da seguinte forma. A nossa realidade, como não poderia deixar de ser, é uma realidade distinta. Olha, se é distinta a realidade portuguesa e espanhola, quanto mais da realidade anglo-americana ou anglo-saxônica. Eu entendo o seguinte, eu tenho até um livro do Burke, que é um autor dos meus preferidos, tradução aqui do José Miguel Nani Soares, é um autor fundamental, mas há certas, as categorias com que ele analisa o fenômeno tipicamente inglês, não podem ser de qualquer modo aplicadas no Brasil ou no mundo latino ou no mundo hispânico. São experiências absolutamente distintas. Voltando, daí a importância fundamental, e eu me impus essa missão como editor, de fazer publicar no Brasil autores que, partindo de diversas correntes, partindo de experiências distintas das nossas, vão advogar o ideário tradicionalista. Enfim, é isso, Alex, eu não sei se eu consegui, eu acabei me perdendo um pouco, mas não sei se eu consegui esclarecer o tema que tu trouxeste a baila. Não, está perfeito, eu acho que é importante essa, porque o conservador, o próprio Burke, ele é um realista, ele está de acordo com o contexto. E muitas vezes, alguns que se dizem conservadores em nosso ambiente, ao tentar transpor essa mentalidade de outros países e instituições, rejeitam essa mentalidade. Eu sou, e aqui eu acho que é um ponto importante, que a gente vai conversar, que até nosso diálogo prévio aqui, é a questão do poder moderador. isso é fundamental. Meu querido amigo, Tomás Juliano, Clube Rebouço, tem uma campanha esse mês, com a visão liberal do poder moderador, Zacarias Góes e Vasconcelos. Nós temos a posição tradicionalista, do outro lado, o grande Braz Florentino. E tem a posição eclética no meio do caminho, que é uma figura que eu gosto muito, que é o Visconde de Uruguai. o Visconde de Uruguai ressalta, para copiar instituições estrangeiras, temos que adaptá-las à nossa realidade, por intermédio de um ecletismo esclarecido. E aí eu te faço uma pergunta. João Camilo de Oliveira Torres, que falamos aqui, no seu livro A Democracia Coroada, ele diz que para entender os acontecimentos do 7 de setembro de 1822, torna-se necessário compreender a natureza da monarquia portuguesa, iniciada na Batalha Dourique, 25 para 26 de julho de 1139, na qual Dom Pedro Henriques, por um lado, expulsa os invasores muçulmanos de Portugal, mas também livra o condado portocalense da vassalagem em relação ao Reino de Leão. Essa ameaça espanhola. E é interessante notar que essa ameaça espanhola, a data de hoje, 17 de junho, em 17 de junho de 1665, batalha de Monte Alegre. O último episódio na libertação de Portugal do domínio filipino, o domínio espanhol. Então, eu queria que você falasse um pouco a tua visão ampla dessas características do tradicionalismo dessa monarquia portuguesa, que tenta reafirmar a identidade lusa, lusitana. Primeiro, uma visão militar, os primeiros monarcas, com Dom Pedro I, não Dom Pedro I do Brasil, que em Portugal é Dom Pedro IV, mas o Dom Pedro I, o justiceiro, o rei que dá a noção de cidadania, de nacionalidade em Portugal. então temos Dom Afonso Henriques, o fundador, todo um processo que leva a Dom Pedro I depois essa dinastia com os herdeiros dele, a dinastia de Avis, que é interrompida com o domínio espanhol. Então, eu queria, a tua visão, como esses autores tradicionalistas, em especial o Zé Pedro Galvão de Souza, que tem passagens belíssimas sobre essa visão portuguesa, como essas noções da monarquia tradicional portuguesa forjaram a nossa monarquia brasileira. O assunto, Alex, só poderia ser respondido apropriadamente com um amplo tratado de suas 500 páginas. É um assunto muito amplo, muito interessante, muito rico, muito fecundo. Desde logo, eu indico a obra do nosso amigo em comum, Alex, o queridíssimo, faz tempo que eu não converso com ele, o queridíssimo Marcos Boeira, escreveu o livro, sua tese de doutoramento foi sobre justamente a escola de Salamanca e sua influência nas instituições imperiais brasileiras, eu acho que é alguma coisa, Fundação Constitucional do Brasil. É um livro muito bom, eu tenho por aqui em algum lugar. Sim. Exato. Publicado pela editora Onisinos. Ele me mandou com uma dedicatória muito afetuosa. Há alguns pontos que merecem ser destacados. Primeiramente, é fato que Portugal sempre em sua história, sempre, sempre, sempre em sua história teve, até por questões geográficas, a Espanha como uma ameaça real à sua soberania. isso é inegável. E aí, um pequeno parênteses, o velho brocado português, da Espanha não vem bom vento nem bom casamento. É uma frase que guarda a sua sabedoria. Mas, enfim, qual o problema nisso? O problema é que são dois povos irmãos. E como dois bons irmãos, brigam quase que incessantemente ao longo da história. A ciência, as coisas... Sobre isso, tu mencionaste há pouco a própria fundação da monarquia portuguesa e a gente já via, a gente já conversou, já teve a oportunidade de conversar sobre a famosa, grande batalha de Aljubarrota, seus 200 anos depois, em decorrência da qual foi investida, foi instituída uma nova dinastia, foi a dinastia de Aves. Enfim, como essas bases fundamentais da monarquia portuguesa ou lusa podem, de algum modo, se refletir na própria fundação constitucional do Brasil. Não na fundação do Brasil, na fundação de um Brasil politicamente independente, porque o Brasil já existia desde 1500 e, a rigor, a história do Brasil começa com o início, com a fundação da monarquia portuguesa em 1139-140. Aqui é outra história. O próprio Marcos Boeira, no seu livro, trata desse assunto e tenta estabelecer paralelos, a meu ver, muito apropriadamente, não quanto a fundação da monarquia portuguesa, mas a refundação da monarquia portuguesa lá em 1640 com a restauração em que assumiu o trono o grande Dom João IV. Mas, o que me parece, até certo ponto, baseado na leitura de alguns livros, de alguns doutrinadores, Marcos Boeira, o Ibsenoronha, queridíssimo amigo, editado, Os Integralistas Lusitanos, Antônio Sardini à frente, que é uma literatura de que gosto muito, o que me parece que possa ser realçado é uma questão que fica para além de quaisquer realidades institucionais. O que quero dizer com isso? Me refiro a uma questão costumeira, essencialmente costumeira. se nós formos pegar, se nós formos analisar a Fundação Constitucional do Brasil, vamos pegar todo o movimento de independência do Brasil, o retorno de Dom João VI à Lisboa, fortemente pressionado pelas cortes de Lisboa, que então, como sabemos, eram controladas por forças liberais e maçônicas. Depois, a permanência do então príncipe Dom Pedro no Brasil. Em seguida, o dia do Fico, até que deu-se o 7 de setembro como ato de legítima defesa, como um mal absolutamente necessário, que o ideal era a preservação do Reino Unido. Isso é inegável. analisando, fazendo um corte nesses eventos todos e, depois disso, a convocação da Assembleia Constituinte Legislativa, a dissolução dessa Assembleia do Dom Pedro I, em ato que foi, a meu ver, politicamente genial, porque a Assembleia havia se tornado uma anarquia, um caos absoluto. Faltou essa força, por exemplo, ao Luís XVI, devia ter dissolvido os Estados Gerais quando um dos estamentos, o povo, na prática, intentou e conseguiu um golpe. Isso aqui é outra história. depois disso, a própria formação de uma comissão que iria, que viria e redigia a Constituição de 1824, cujo relator foi o grande, grande estadista, o Marquês de Caravelas. Brilhante. Brilhante. Um dos maiores juristas que o Brasil já teve e aqui você citou aquele patife do meu irmão Marcos Boeira, análise brilhante, aquele canalha que me deve algumas garrafas de vinho e meu cordial inimigo, amigão também, mas que eu temos a arte de discordar há mais de 20 anos, o Christian Lynch fez uma belíssima coletânea dos escritos, do Marquês de Caravela, que é um autor que estava esquecido e que tem uma importância, uma importância única para o entendimento, porque nós vemos hoje uma amnésia que o pessoal acha que a análise constitucional em nosso país começou com aquela figura nefasta do ministro Barroso, que é uma loucura aquilo. e nós temos uma tradição de Marquês de Caravelas, o próprio Visconde de Uruguai que eu citei aqui, o Marquês de São Vicente, Pimenta Bueno, então a gente tem uma riqueza de pensamento constitucional do Império e que volta aqui a um ponto que é um de meus autores favoritos, que é o Gilberto Freire, quando fala de civilização luso-tropical. O que é o Brasil em essência? Exatamente. É o português nos trópicos e é uma riqueza que remonta à escolástica tardia ibérica, é uma riqueza que remonta esse diálogo entre Portugal e as realizações. Lançou todas essas obras do Gilberto Freire como analista de Portugal e Brasil e que se nós não nos voltarmos a isso, nós não entendemos a essência do que é ser brasileiro. E você tocou bem nisso. Esses tradicionalistas portugueses, muitos dos quais dialogaram com Plínio Corrêa de Oliveira, com Gilberto Freire, com o Campo Nusca Maracascudo, com Zé Pedro Galvão de Souza, Plínio Salgado, é um diálogo intelectual que é fundamental para entendermos o que é ser Brasil e aonde essa nossa brasilianidade toca na visão portuguesa. E aí te faço uma provocação. Onde é essa visão de restauração que começa em 1640, Dom João IV, 1665, a Batalha de Montes Claros, Dom Afonso VI, mas também a Batalha dos Guararapes. Ali se forja a nossa identidade e a visão da mestiçagem. O branco, o negro, o índio, lutando, ali nasce o exército brasileiro. Como você entende essa restauração como um papel fundamental de consolidação de uma nacionalidade? E é interessante, província do Maranhão, onde você está, província do Grão-Pará, província do Brasil. Três colônias portuguesas, mas que se tornam uma com a vinda de Dom João VI. Essa união. Queria te ouvir nesse grande ar. Eu não havia concluído a minha fala anterior, mas eu acho que isso que tu colocaste agora vai de encontro ao pensamento que eu vim desenvolvendo. Eu gosto muito de destacar sempre, porque é isso que efetivamente constitui a vida concreta. Me refiro aqui ao fator costume, que é a matéria-prima da tradição. É o costume. Claro que o costume deve ser, a tradição deve ser melhor lapidada pelo gênio dos tratadistas, dos doutrinadores, a fim de se evitar eventuais heterodoxias, etc. Mas vamos ver. Tu mencionaste há pouco, Alex, a restauração de 1640, tu fizeste menção à batalha de Montes Claros que pôs um fim completo à presunção que ainda graçava entre os espanhóis de retomar a União Ibérica. Tu mencionaste um grande episódio da nacionalidade, que foi a guerra, foi o Guararapes, onde se forjou a unidade nacional, a união das três grandes raças que fazem e construíram o Brasil. Me parece que todos esses grandes eventos são tributários desse fator costumeiro. E aqui, desenvolvendo o raciocínio que eu vinha desenvolvendo há pouco a respeito do processo de emancipação política do Brasil, que torna a dizer que foi um mal absolutamente necessário do Brasil contra o liberalismo das Cortes de Lisboa. Mas, vejamos, o Dom Pedro dissolve a Assembleia, institui uma comissão que vai redatar a Carta Constitucional ao fim de cujos trabalhos é, por fim, promulgada a Constituição. a isso. Utilizando categorias muito insuficientes, para dizer o mínimo, digamos, categorias, critérios mais liberalizantes, mais anglo-saxônicos ou conservadores, nós poderíamos considerar esse ato do Dom Pedro como um ato de força, um ato de arbítrio, um ato tirânico. Mas, trata-se de uma visão parcial, insuficiente. Porque, como sabemos, o nosso Dom Pedro, que teve os seus defeitos, e eram vários, o maior dos quais foi ter tirado do trono o grande Dom Miguel, que é um outro assunto, pode ser uma outra live, o nosso Dom Pedro era muito sábio também, como bom estadista Bragantino, era muito sábio. E, não obstante, o país, a nossa primeira carta constitucional não ter sido, não foi elaborada mediante a convocação de umas cortes, de assembleias, mas também não pode ser dito que a Constituição de 1840, que até hoje é uma Constituição modelo, foi um ato de força, um ato tirânico, porque possuía a sua legitimidade, sua perfeita legitimidade, a partir dos velhos usos, das velhas usanças, dos velhos costumes, tipicamente lusitanos, porque o Dom Pedro I fez com que a Constituição fosse aprovada, analisada e aprovada por todas as câmaras municipais do país, como sabemos bem. E as câmaras municipais se não me engano do Recife teve algum probleminha, ou de São Paulo, agora não me recordo, mas não gerou as câmaras todas ratificaram o texto constitucional. Por que eu menciono isso? Porque o Marcos Boeira aponta para isso em seu livro. Há uma perfeita continuidade no tempo e no espaço entre todos esses episódios que ele encaixa tanto a fundação mesma da monarquia portuguesa, a batalha de Aljubarrota com a convocação com as cortes de Coimbra de 1385, em que se destacou a figura do doutor João das Regras e ali se verificou a necessidade, a indispensabilidade da formação de uma nova dinastia. Depois disso, a dissolução da União Ibérica com a restauração de 1640, restauração essa que foi efetivamente consolidada com a batalha de Montes Claros. Depois disso, temos alguns episódios, mas já estamos no Brasil com a transferência da corte real portuguesa em 1808 e toda a instituição do Reino Unido de Portugal, Brasil, Algar, e todo esse processo desembocando, esse processo de independência que gerou a emancipação política do Brasil e, por fim, a constitucionalização de um novo Estado brasileiro com a Carta de 1824 que foi promulgada e aqui encontra-se o ponto fulcral, o fundamento do que muito sofrivelmente estou desenvolvendo aqui. Ela foi promulgada valendo-se o monarca, o já monarca, já imperador Dom Pedro II, da utilização dos velhos usos e costumes. Ele fez com que a carta fosse aprovada, analisada e aprovada pelas câmaras municipais do país. a sensibilidade, a sagacidade política do Dom Pedro I era algo invejável, de maneira que ele fez muito bem ter dissolvido a Assembleia Legislativa e Constituinte, que já tinha virado um caos, mas ele entendeu muito intuitivamente e a intuição aqui é uma qualidade muito peculiar da nossa raça, ele entendeu muito intuitivamente, muito sensivelmente que a nova carta constitucional, que era, afinal de contas, o estatuto político do novo país, do novo Estado, necessitava de uma legitimidade que não se pautasse unicamente, que não estivesse baseada unicamente numa mera reunião de juristas e legisladores, mas que tivesse, que fosse investida de uma autêntica legitimidade popular no sentido tradicional e ele fez com que essa carta constitucional fosse aprovada pelas câmaras municipais. Então, me parece que o entendimento, o cerne da questão seja o estabelecimento dessas comparações no tempo e no espaço valendo nos valendo todos dessa, da rememoração desses grandes episódios históricos, tanto de Portugal quanto de Brasil. E aí que está, eu vejo nesse momento, e eu nunca escondi isso, quem me acompanha aqui sabe, eu sou entusiasta de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairo. que foi quem introduziu no Brasil o pensamento de Edmund Burke, de Adam Smith, mas foi um grande jurista, homem responsável pela abertura dos portos, conselheiro de Dom João VI, Dom João VI uma figura que merece ser recuperada, e nosso amigo em comum, Dom Bertrand de Orleans Bragança, já me cobra alguns anos, há quase 20 anos ele me cobra que eu conclua uma pesquisa que eu tenho feito sobre Dom João VI, parte dela baseada em Oliveira Lima, mas também no Cairo e em outros documentos, é importante retomar a figura do estadista Dom João VI, no entanto, Cairo, esse homem que serviu a Dom João VI, serviu a Pedro I, o único conservador no Primeiro Império. O Primeiro Império, nós tínhamos de um lado liberais exaltados, como Gonçalves Ledo, Cipriano Barata, Evariste da Veiga, nós tínhamos aquelas figuras que o Christian Lindt chama de monarcomanos, como o Montezuma, o próprio José Bonifácio, mas o único conservador era o Cairo. E que Sérgio Buarque de Holanda acusa de ser um aulicista. Aulicista é o, não vou falar aqui o palavrão, aulicista é o filho dele que fica lambendo as bolas do Lula, o Chico Buarque de Holanda. Esse é um aulicista, o Cairo não foi aulicista. O Cairo entendeu que sem Pedro Primeiro, essa materialização, essa concretude da monarquia lusa, não haveria Brasil. E o grande herói da independência, nesse ano nosso, do Bicentenário, o protagonista é Pedro I. E o erro dos conservadores no império, de todos os sacoarepas, que eu muito admiro, Bernardo de Vasconcelos, Visconde de Uruguai, Marquês de Caravelas, Visconde do Rio Branco, o erro de todos eles. é por uma visão brasileira excessiva que tenta fazer tábula rasa de nossa herança portuguesa, acabar caindo na propaganda liberal ante Dom João VI e ante Dom Pedro I. E foi isso que enfraqueceu Pedro II. A meu ver, quando Pedro II tira as penas de Tucano, as vestes tradicionais e passa a se vestir em público como um presidente da República Francesa, ele ali estava enfraquecendo a monarquia brasileira. O segundo, nesse ponto, ele enfraqueceu o trono, porque ele era republicano demais. E eu volto, Pedro I é uma figura essencial e, de certo modo, os nossos saquaremas terem evitado e muito da ridicularização da figura de Dom João VI, de Dom Pedro I, não vem com a propaganda republicana. Tanto conservadores quanto liberais durante o Império e Oliveira Lima fala sobre isso, já tinham essa antipatia com a figura dos monarcas lusitanos. Como você enxerga isso, José Loreno? Eu, olha, a verdade é que esses, de resto, grandes estadistas, grandes legisladores que tivemos, grandes publicistas, mesmo os nominalmente conservadores, caravelas, pouco depois Uruguai, São Vicente, já mais liberalizante, mas ainda uma grande figura, grande figura de constitucionalista, entrou o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é uma espécie de figura maquiavélica, um bom sentido do termo daquele período. A verdade é que todos eles foram formados a partir de uma certa mentalidade, a partir da mentalidade da ilustração, da ilustração, da ilustração, mais particularmente, após as reformas da Universidade da Universidade de Coimbra. Eles se formaram com essa, se formaram sob essa mentalidade e, a partir dessa mentalidade, foram instruídos, foram ensinados a gerir os negócios públicos. há esse problema que é terrível. No entanto, sem querer ser repetitivo demais, ninguém vai apagar séculos de tradição cristã, séculos de tradição escolástica, séculos de costume, de experiência prática lusa, hispânica, de senso de concretude. Ninguém vai apagar isso da noite para o dia. Até hoje não conseguiram. Imagine a época. Então, o que me parece é que, inobstante todos esses problemas de formação doutrinal que padeceram esses estadistas, legisladores, privadores e publicitários, o que havia, o que houve de meritório, de benéfico, de exitoso da parte deles no que toca ao que eles escreveram, tanto no que toca mais particularmente na atuação deles do ponto de vista prático, como estadistas, como legisladores, como... eles ainda traziam na mentalidade, os sentimentos, no afeto e mesmo na compreensão da gestão dos negócios públicos, toda uma herança secular, antiga, essencialmente lusitana, essencialmente hispânica. inobstante a corrupção que ensejou, a corrupção que ensejou o influxo dos tratados, das ideias, dos manuais, esquemáticos e tudo mais, da grande tragédia, da tirania pombalina, inobstante tudo isso, inobstante tudo isso, a velha intuição lusa que nós herdamos tão bem e passamos adiante, ainda permanecia e não teria como não permanecer. Então, se me perguntares, Alex, o que eu acho desses liberais, tu agora, tu há pouco mencionaste o Evaristo da Veiga como um liberal radical, mesmo o Evaristo da Veiga, eu vejo coisas altamente positivas nele, em todos esses, em todas essas grandes figuras, inegavelmente paradigmáticas, ainda permanecia aquele velho traço luso de senso de concretude, de respeito à palavra dada, de honorabilidade e de honestidade, evidentemente, e de compromisso com a coisa pública. então, o que eu quero dizer é que ninguém apaga o costume da noite para o dia. Havia esse problema doutrinal, havia esse problema de corrupção doutrinal, melhor dizendo, mas eles ainda eram muito lusos para que toda a nossa, toda essa herança extraordinária fosse apagada. É o que parece, é uma consideração muito pessoal, muito particular, Armínia. Eu muito aprendi com os artigos, ensaios e conferências do grande doutor Plínio Corrêa de Oliveira a não tanto analisar os acontecimentos históricos, as personalidades, os períodos, não tanto de um ponto de vista meramente, como é que eu posso dizer, racional não, mas do ponto de vista das ideias, mas também de um ponto de vista dos costumes, das tendências, da, da, como é que eu posso dizer, da mentalidade, da psicologia, da índole. E o que eu percebo nesses grandes, dessas grandes figuras, é ainda uma fidelidade, muitas vezes, contra a vontade deles próprios. É bom que se diga isso. Eles próprios conscientemente buscavam uma certa, buscavam uma certa, uma certa ruptura, mas ninguém consegue romper com séculos de geração, com séculos de costume, séculos de tradição, nem eles próprios. Então, o que eu teria a considerar sobre isso, é isso, mais ou menos isso, Alain. Zé Luê, o teu grande Estado, do Maranhão, nos legou, talvez, os maiores tradicionalistas do Império, que foi, inclusive, tema da dissertação de mestrado de um querido amigo, Luiz Carlos Ramiro, atual presidente da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Ramiro fez uma belíssima dissertação de mestrado, sobre esse maranhense, senador Cândido Mendes de Almeida, maranhense, e fez uma testa de doutorado sobre João Camilo Oliveira Torres. O senador Cândido Mendes de Almeida, ele tem como obra máxima a reedição e a atualização do direito mercantil brasileiro, obra do Visconde de Cairu. E é interessante, Cairu, que Antônio Paim, o finado mestre, via como um precursor tanto do liberalismo e do conservadorismo, quanto de um tradicionarismo, porque existe uma base católica tomista muito forte no Cairu. E o senador Cândido Mendes retoma isso. E Cândido Mendes foi o grande defensor de Dom Vital, Dom Macedo Costa, a questão religiosa no Brasil. Ali é um outro problema, que Dom Pedro II não teve o tato, e o Visconde do Rio Branco errou naquela questão e teve que vir a figura do Duque de Caxias como pacificador, e é bom lembrar o Caxias, que é um conservador, que é um pacificador não só nas armas, mas na política. As três vezes que Caxias foi o presidente do Conselho de Ministros, foi como um pacificador na política, ele tinha essa capacidade de diálogo diplomático. Como você enxerga a necessidade de uma melhor formação católica e pelas letras, e você tem feito isso com a tua editora, para se criar um conservadorismo legítimo que não caia nem numa visão idealista que alguns jovens têm, o catolicismo ele é concreto, ele é objetivo, ele é realista, nem caia em visões populistas. Como você enxerga essa necessidade? E aí, como a história pode servir mais uma vez com o velho bordão de Cícero, de mestre da vida? Tu tocaste alguns aspectos muito interessantes. Primeiramente, a grande figura, a admirável figura do velho senador e conselheiro, Cândido Mendes de Almeida, um grande maranhense, um grande brasileiro, um grande católico tramontano, defensor de Dom Vital e Dom Macedo, juntamente com coisas do Brasil. O Brasil não é para principiantes. O Brasil não brinca com o Brasil. O outro advogado, como tu sabes bem, o outro advogado de Dom Vital foi o Zacarias, de Góes de Vasconcelos, que era do Partido Liberal, sendo, entretanto, sendo, entretanto, católico tramontano. São coisas do Brasil, não brinca com o Brasil. mencionaste o grande Cândido Mendes de Almeida, que voltou do primeiro Atlas do Império, um grande jurista, um grande legislador, um grande jornalista também. E tu fizeste menção a essa questão tormentosa da formação, por assim dizer, uma formação humanística do conservador, do tradicionalista, como isso se daria e qual seria a importância de tudo, sobretudo, a fim de evitar aquela que é a maior tentação, que é o maior perigo em que pode encorrer um tradicionalista, mas não só um tradicionalista, um conservador, qualquer pessoa, se tornar uma figura de mentalidade ideologizada, deixar deixar de endossar uma doutrina, que é algo vivo, é um organismo vivo, em marcha, e começar a se tornar um ideólogo e de baixo culturo. Essa é a maior tentação dos tradicionalistas. O que eu percebo hoje da parte de, não sei se posso dizer muitos católicos, mas de alguns católicos, alguns tradicionalistas, alguns tradicionalistas, é uma espécie de, do mesmo modo que muitos conservadores acabam macaqueando o velho conservadorismo anglo-americano, há também os tradicionalistas, em especial uma rapaziada que está aí ainda para ser formada, essa rapaziada acaba macaqueando uma noção inorgânica de catolicismo, de vida tradicional, de vida católica, propriamente dito, e o tradicionalismo com isso se torna uma ideologia, algo mais nefando que isso impossível. Pensando como editor, pensando como editor, eu, pensando como leitor, como modesto estudioso desses assuntos todos, Alex, eu penso que a melhor maneira de se evitar essa grande desgraça seria a transformação do tradicionalismo numa ideologia por parte de algumas figuras, seria não basta a publicação dos grandes doutrinadores do tradicionalismo, não basta, de per si não basta, basta a publicação do José F. Mestre, do Donos Cortes, que é outro autor pelo qual eu tenho quase que veneração, Antônio Sardinha, Luiz de Bonal, o Visconde de Chateaubriand, enfim, os grandes grandes nomes, não basta apenas isso. De maneira que eu achei interessante a parte da coleção Biblioteca Tradicionalista, que eu falo como editor, a instituição de uma coleção integralmente dedicada aos temas brasileiros. Eu acho que, eu aproveito a ocasião aqui para louvar a iniciativa do Tomás Juliano de ter feito o Clube Rebouças, Clube Rebouças, pelo qual ele vem publicando livros interessantíssimos, indispensáveis ao real conhecimento da história do Brasil. E essa sempre foi uma inquietação dele. Então, eu intuí, aqui aproveito para mostrar e fazer propaganda, depois eu te passo os teus 10%, Alex. A coleção justamente intitulada Ensaios Brasileiros, que está sendo iniciada com esse livro aqui do queridíssimo Ibsen Noronha, Uma Visão Transcendente da Independência do Brasil. O prefácio do nosso querido Dom Antônio. Enfim, por quê? Grande Dom Antônio. Grande Dom Antônio. Por que isso? Por quê? É inescapável. Seria uma grande inocuidade, seria uma grande temeridade simplesmente jogar no mercado editorial brasileiro autores, diversos autores tradicionalistas de relevo, sem dúvida alguma, mas sem que na mesma proporção se procurasse reeditar e publicar livros clássicos, não apenas clássicos, mas livros novos como esse aqui do Ibsen, esse livro é inédito, está saindo agora, que tratem da história do Brasil. Olha, é impossível, é impossível, é impossível trabalhar em termos de Brasil a partir de um adequado e preciso senso de concretude muito próprio dos antigos, trabalhar em termos intelectuais, como nós procuramos fazer, e o conhecimento dos grandes mestres da historiografia do Brasil. É impensável, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou tentar uma certa restauração tradicional no Brasil, se eu sequer conheço o processo histórico do Brasil antes da independência, durante a independência, depois da independência. Ora, se a publicação, eu cito aqui alguns nomes consagrados da historiografia brasileira, eu cito aqui o Tito Lívio Ferreira, que é um nome que é um grandíssimo historiador paulista, o próprio João Camilo de Oliveira Torres, Hélio Viana do Rio de Janeiro, o maranhense João Francisco Lisboa, grande prosador do século XIX, Américo Jacobina Lacombe, deixa eu ver, eu tenho alguns aqui, Heitor Lira, Pedro Calmon, escreveram grandes biografias, enfim, sem a maturação, sem o correto, sem o conhecimento, sem o que não pode houver, correto entendimento da própria história do Brasil, não há como haver qualquer tipo de resgate tradicional. O que aconteceria é que o tradicionalismo se tornaria mais uma ideologia nesse grande supermercado de ideologias que é o mundo moderno. E só serviria e só serviria para impugnar quaisquer intenções tradicionalistas autênticas do futuro. É isso que eu queria dizer, meu amigo. Acho que nós até já conversamos sobre isso, sobre esse... E aqui eu remeto, é que eu lembro mais uma vez aquela inquietação do Bruno Gachag, nosso querido Bruno, quando disse, olha, eu penso em conservadorismo, o conservadorismo que eu penso é em termos antropossexuais, porque é o único que eu conheço, é o único que está disponível. De fato, não há como a transposição de categorias alienígenas ao nosso meio se torne algo inevitável. É uma coisa, inclusive, que nesse livro que eu estou escrevendo sobre o conservadorismo brasileiro, eu vejo que João Camilo de Oliveira Torres nos apresenta um corpo, só que é um corpo desprovido de cérebro e de coração. E eu busco colocar nesse espantalho, voltando aqui a Mágico de Oz, o cérebro, a visão de ecletismo esclarecido, que Paim fala, que Uruguai fala, que o próprio Brás Florentino está falando, é um tomismo eclético do Brás Florentino, não é um tomismo puro, é um tomismo que se adequa a essa visão multifocal do pensamento português, muita base soarista, então não é uma visão pura, o próprio soarismo, ele é eclético em si, mas que também eu procuro dar um coração, botar um coração no homem de lata, e que aí eu vejo as figuras de Gilberto Freire e de Luiz Câmara Cascuna como dois autores que são imprescindíveis porque eles entenderam a alma nacional e muitas vezes ser conservador é muito mais entender um baião de Luiz Gonzaga ou um samba de um cartola do que a mera política, há uma base cultural que é essencial e eu acho que o trabalho que você tem feito como editor, como intelectual, as palestras que você tem feitas é fundamental e aqui todos que nos acompanham agora ao vivo e vão nos acompanhar na live gravada, recomendo que sigam o Zé Loredo, comprem os livros que ele está editando, editores precisam que os livros sejam comprados, ele tem feito um trabalho brilhante em resgatar a nossa memória nacional e não só trazendo livros clássicos mas publicando material novo, esse do Ibsen Noronha que é um grande intelectual é um texto importantíssimo para entender o nosso país, Zé Loredo, eu espero que essa nossa primeira live seja sucedida por várias outras, eu acho que esses diálogos são importantes, a distância, eu em São Paulo, você no Maranhão, dificulta um pouco, mas tu sabes que sempre que estiveres em São Paulo vai ser um prazer imenso encontrar contigo, uma conversa, seja com um café ou com um whisky e eu espero que a gente possa fazer mais esse tipo de coisa e conversando com o Bruno, conversando com o Tomás Juliano, conversando com o Rafael Nogueira, conversando com o Guilherme Diniz, há hoje uma geração na nossa idade de pessoas que querem redescobrir o Brasil e se nós não fizermos isso, se nós não redescobrirmos a importância desse passado no presente, não teremos futuro. Palavras finais para o Silvio. Eu dificilmente poderia acrescentar algo ao que tu falaste agora. Eu gostaria de destacar agora há também, aproveitando essas considerações finais, eu gostaria de destacar um ponto que é também importante, que é precisamente o fato de que esse fator costume também deve forçosamente ser fortalecido, ter a sua musculatura a partir da lei natural e da lei eterna. Um outro erro em que encorre alguns conservadores, me parece pelo menos, não fica muito claro essa problemática, é que eles meditam como se o fator costume, tradição, fosse a única baliza, o único critério, fosse o critério incontornável. É claro, é importantíssimo que a índole, a psicologia de um determinado povo seja preservada, mas ela só poderá ser devidamente preservada se estiver em conformidade com a lei natural e com a lei eterna. Isso é também muito importante e esse é um ponto muito defendido, defendido ardorosamente, em especial, sem querer puxar a sarda para a base do tradicionalismo, mas me parece que esse é um ponto ardorosamente defendido, um ponto de honra entre os diversos tradicionalismos, integralismo lusitano, integralismo brasileiro, carlismo, a escola francesa, enfim, a importância da lei natural deve ser sempre ressaltada como o esteio máximo desse fator costume, da tradição. Em termos de consideração final, é isso que eu teria a dizer, meu amigo. Te agradeço muitíssimo pelo convite, foi um grande prazer essa conversa e é sempre muito bom falar de livros, falar desses autores, desses nossos heróis, afinal de contas, eles são os nossos heróis, essas grandes personalidades. Para mim é um prazer. Exato. E, desde logo, agradeço muitíssimo as palavras muito gentis, muito generosas, as tuas palavras muito gentis e generosas sobre mim, sobre a resistência. A recíproca é a mesma, pode ter certeza disso. Bem, entre 1º e 10 de julho teremos a Bienal do Livro em São Paulo, espero que você consiga aparecer por lá, se o Lorival conseguir contigo melhor ainda, vamos reservar uma noite para beber alguns whisky, ovinho e conversar e colocar essas ideias em ação, carregar outro, falando empatífes. grande Marcio. Nosso amigo Marcio Scanzani, outro querido, grande Marcio, estou em um projeto aqui com ele. Então, a gente tem muito a fazer, porque nós temos um país a restaurar. e eu acho que esse amor à pátria, o que esse bicentenário nos deve lembrar é que, se, aí eu volto aqui, a figura do José Ortega Cé, que foi muito importante para o meu mentor, o Biratambor de Macedo, quando ele diz, eu sou eu e minha circunstância. Se eu não salvo o mundo ao meu redor, eu não salvo a mim mesmo. Então, não adianta ter uma visão de um liberalismo individualista, atomista, porque se nós não defendermos o nosso país, nós estaremos morrendo junto com ele. e o teu trabalho de editor é brilhante, conta com o meu apoio, a resistência é uma casa editorial que sempre contará com o meu apoio, porque o trabalho que você tem feito daí do Maranhão para todo o Brasil é fundamental. Te agradeço muito por tua participação hoje, espero te encontrar em breve, salve Maria, e a todos que nos acompanharam hoje, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.